E aí players, mostrando aqui hoje como construir uma casa no Albion. Primeiramente você vem na sua ilha, ou na ilha de alguém que você for sub-dono, clica na sua foto, construir. Aqui você aperta em casa, casa de jogador com espaço para 2 residentes e 3 itens de mobília. Você vai precisar de 30 madeira, 3 pedras brutas e 180 blocos de calcário, vai custar 100 de prata. Vai te permitir contratar trabalhadores, que podem ser enviados para diferentes tipos de trabalhos. Casas e leilões de guildas podem ser definidos como lar, permitindo que você reapareça neles após morrer. Nós vamos construir aqui no centro, vamos pagar 100 de prata, só que eu tenho que trazer esses materiais aqui. Então eu vou lá buscar e já volto. Bom, voltamos aqui com os materiais necessários para a construção e vamos preencher tudo. E o lar aí está construído, o primeiro barraquinho, né? Claro que dá para a gente aumentar aqui, dá para contratar funcionários. E você pode também dar uma melhorada nessa casa depois. Então é isso aí, esse foi o vídeo de como construir uma casa no Albion. Valeu, falou e até mais!